Você vai chorar muito quando essa notícia chegar até a tua casa, escuta com atenção que eu vou repetir. Eu vejo você chorando e chorando muito quando essa notícia chegar até você, só que é choro de alegria. Ô Glória, escuta com atenção que é de arrepiar o corpo todo. Tem uma notícia que vem chegando aí e essa notícia vai te fazer chorar, só que será choro de alegria. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro, o dia que Deus está palestrando, está falando com você sobre uma situação que vai chegar até o teu conhecimento que te fará chorar. Irá mexer com as tuas emoções, mas será para a glória de Deus. Antes de eu te revelar esse mistério, coloca teu nome aqui nos comentários que eu quero orar por você, pela tua casa, pela tua família. Me siga para as revelações de Deus todos os dias e fortaleça o conteúdo do profeta, dando coração para fortalecer e me proporcionar. Você já sofreu, já chorou e chorou muito mediante algumas situações da tua vida. Só que Deus está me dizendo que há um novo tempo chegando da parte de Deus para a tua história, agora no mês de setembro. É o mês de alegria. Eu vejo lágrimas, mas diferente dos outros dos demais meses que foram lágrimas de tristeza, lágrimas de aflição e desânimo. Neste mês será lágrimas de alegria e lágrimas de dupla honra. Deus há de glorificar o nome dele sobre a tua vida. Eu vejo chegando até o teu conhecimento, alguma notícia que te fará chorar e glorificar ao Deus de Israel. Vai mexer com as tuas emoções, porque envolve pessoas que te machucaram, te magoaram, geraram em você traumas. E eu vejo essas pessoas se retratando. Eu vejo Deus trazendo um tempo de dupla honra, um tempo de reconciliação. Eu vejo Deus trazendo um tempo de prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua vida. E o nome do Senhor sendo glorificado diante dessa nova jornada. Descanse o teu coração, porque agora no mês de setembro você será surpreendida por Deus com uma notícia que alegrará o teu coração. Notícia essa é do cunho sentimental e financeiro. Você tem pedido a Deus justiça, você tem pedido a Deus justificação. Porque o teu nome foi usado de uma maneira errônea por muitos e muitos dias. Você foi motivo de muita calúnia e aflição e Deus não permitirá, ô glória, que o teu nome fique manchado na praça. Eu vejo Deus entrando com justificação. Eu vejo Deus entrando com um tempo de novidade. E acima de tudo, cuidados espirituais, sentimentais e financeiros. E alguém que esperava ver você como motivo de fracasso, de vergonha, de humilhação, terá que aplaudir o Deus dos deuses, porque grande será o galardão de Deus sobre a tua vida. E o nome do Senhor será Glorie, Leberg, Medefor, Medevasia. O nome do Senhor será glorificado. Toma posse. E o nome do Senhor será glorificado.